Galerinha, no vídeo anterior eu fui mostrar todos os tubarões, mas dá um bug, beleza? Agora começou de novo, tubarão dino, tubarão dinossauro, né, bem legal de usar. Do megalodon, olha esse megalodon, olha isso, último da lista, o último da lista. Do megalodon, bem legal, olha isso, uma cicatriz dele na boca, um negócio aqui em cima, um olho, bem nervoso. É o bicho mais aterrorizante do mundo. Peraí. Tubarão, tubarão de duas, agora esses daqui são os últimos, tá? Tubarão de duas cabeças, tubarão vermelho, megalodon de duas cabeças. Agora esse aqui, só dá pra comer, só dá pra comer daqui, só dá pra comer daqui, ó. Ele é o tubarão azul, tubarão, tubarão azul, bem legal. Tubarão do lago Neves, é, né, amiga?